E qual aparelho que a gente vai fazer uma promoção boa nessa semana? Ah, tem o Elite todo, o Elite de Tata. É um especial, pra arrebentar mesmo, Marcelo. O Elite 599. Uau, olha o preço da século XXI, gente. Vem pra cá, deixa eu mostrar. O Elite, completo, o kit, vem aparelho, carregador, fonte, bateria, fone de ouvido, cigarrete, manual em português, garantia de um ano. E ainda, comprando o Elite, vamos dar um presente? Vamos, capa de couro e uma lenda pra acessória. Aqui, ó, desse outro lado, na promoção, saindo por 599. Vou até repetir esse preço pra você não perder de jeito nenhum. E sabe o que é mais legal? Você comprando aqui, você fica tranquilo, porque você tem a garantia do aparelho, ou melhor, no caso do Elite, ele tem a garantia da linha, né? Perfeito, perfeito. Se não é capa de linha com a gente, você vai ter o seguro da Noroeste. Mas a linha tá garantindo, a transferência não vai ter de cabeça nenhuma. Tá bom, se você comprar o aparelho com linha, tá? Agora, no caso da linha Ericsson de aparelho, se você comprar o aparelho da Ericsson aqui na século XXI, você ganha também seguro da Veracruz contra roubo do aparelho. Olha que legal. Então, é pra aproveitar, além do precinho bom que a século XXI tem nessa semana. Preço do Startac, 8 mil. Quanto é que você tá fazendo, Marcelo? 8 mil, 1 mais 3 de 270. É o 8 mil, tá? O 8 mil, 1 mais 3 de 270 na promoção. E aqui, o Ericsson AF738, esse pequenininho da Ericsson, cabe na palma da mão, tem seguro também do aparelho, sai por quanto? 1 mais 3 de 178. 1 mais 3 de 178. Agora, o preço da linha que a pessoa comprando aqui tem garantia? A linha, 3 de 420, menos 16 fixas de 129. Então, eles facilitam também pra você o pagamento. Não tem desculpa, não, hein? Tá sem celular, tá sem a sua linha? Ligue pra Século XXI, que eles têm sempre uma promoção boa toda semana. Segunda, sexta, ou melhor, segunda, sábado, das 9h19, domingo, das 10h às 16h, aqui na Serra Torá, 1013 Alto de Pinheiros. E Rua Clélia, número 33, loja 22, Pompeia, telefone? 0800 55 55 21. Não tem, é breve loja nova, né? Breve Santana e Jardim também. Olha só, legal, gente. Século XXI, o precinho? Não, tá, 10. Credenciado, a telece pro celular com toda garantia.